Como vai, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo aqui porque a gente precisa conversar acerca desse produto conhecido como Lift Detox, esse mesmo que promete emagrecer de forma natural. O primeiro ponto que eu quero deixar bem claro aqui, pessoal, é que se você está esperando aqui uma historinha que eu vou contar o antes e depois, uma fórmula mágica, por favor, nem perca seu tempo. Porque aqui eu quero falar a verdade por trás do Lift Detox, se realmente funciona, se vale a pena, se existe algum tipo de efeito colateral ao utilizar. O primeiro ponto que eu quero destacar é que o Lift Detox não se enquadra na categoria de remédio. Ou seja, você não vai encontrar em farmácia ou em drogaria sendo comercializado. Pelo contrário, o Lift Detox é um suplemento natural que reúne compostos em nível de dosagem e concentração que de fato vão te proporcionar uma quebra molecular, uma termogênese a longo prazo. É importante pontuar esse nível de dosagem e concentração porque infelizmente acontece uma prática na indústria há mais de 20 anos e as pessoas não se posicionam. De fato, as pessoas estão comprando produtos falsos, genéricos, com nível de dosagem e concentração alterados. Aí realmente não vai funcionar. Água com açúcar, farinha, chame como você quiser. Mas o que é recomendado é você comprar direto da fábrica, onde você tem a garantia, tem a nota fiscal, caso haja algum problema e você está amparado pela lei. Eu vou deixar aqui abaixo o site oficial da fábrica do Lift Detox, porque realmente é um produto, é um suplemento natural que funciona. Primeiro porque não é um remédio, ou seja, você não se torna dependente, não tem que tomar para o resto da sua vida. Pelo contrário, existe o início, existe o meio, existe o fim. E o Lift Detox age em processos intrínsecos do organismo, ou seja, naturais. Um deles é a digestão. Ou seja, quando você ingere um carne, um frango, um macarrão, um feijão, tudo isso, acontece a digestão, acontece a quebra molecular e são quebrados em moléculas menores. Ou seja, carboidrato, em glicose, proteína, em aminoácidos, gorduras, em ácidos grátis e assim por diante. Então o que o Lift Detox faz é potencializar a quebra molecular. Perceba que ele vai potencializar um processo que já é intrínseco, já acontece no nosso organismo. Por isso o efeito natural. Justamente acelerando a quebra molecular, eu tenho uma digestão mais responsiva, um metabolismo mais acelerado. Resultado disso? Emagrecimento. Entenda aqui, pessoal, que eu não estou falando de perder peso. Perder peso é uma coisa, emagrecer é outra. Perder peso existe uma série de efeitos colaterais nocivos, danosos ao organismo. Vamos ilustrar melhor. Perder peso são essas dietas, esses protocolos que são comercializados, que você já fez uso, conhece, alguém sabe do que eu estou falando aqui? É dor de cabeça, náusea, cólica, vômito, diarreia, alteração do quadro de humor, a pessoa fica irritada do nada, sem falar do efeito rebote, do efeito sanfona. Quando você para de fazer aquela dieta, aquele protocolo, aquele peso que você perdeu, ele é recuperado. Existe uma série de efeitos colaterais. Emagrecer não, é um processo duradouro, ou seja, você perde peso com qualidade de vida. Saudável. É um processo, existe o início, existe o mês, existe o fim. Entenda, pessoal, em relação a resultados, quanto tempo eu tenho resultado utilizando o Lift Detox? Isso vai variar de pessoa para pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso metabolismo, você vai concordar comigo. O meu metabolismo é diferente do seu, que é diferente da sua mãe, da sua avó, da sua tia. Você concorda, sim ou não? De fato é. Então, o que a gente observa na média? A partir do terceiro mês em diante. Porque entenda, pessoal, isso aqui é um tratamento, existe início, existe mês, existe fim. Não é um remédio que você se torna dependente, tem que tomar todo... Não, 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 pelo contrário. É um suplemento natural. Então, assim, importante pontuar sobre isso. O que é aconselhável? É você fazer o tratamento recomendado do Lift Detox. Eu vou deixar aqui abaixo o site oficial do kit recomendado, da fábrica. De novo, onde você tem a garantia, tem a nota fiscal, caso haja algum problema, e você está amparado pela lei. Entenda, pessoal. Eu não estou falando aqui, como eu vejo aí na internet, pessoas dizendo que um chá, um tônico, um rebuque fez perder 8 quilos, 10 quilos em uma semana. Não, não, não estou falando disso. Eu estou falando de um produto que tem um selo de comprovação da Anvisa. Ou seja, passou por testes, por validações, comprovações, entradas, barreiras, de fato, até ser homologado como suplemento natural. Não estou falando de um chá secreto indiano, de um ritual matinal vindo de não sei aonde, falado por não sei quem, que é mais do mesmo. Sou cansado de ver pessoas comprar esse tipo de protocolo, que a indústria, existe uma grande indústria vendendo isso, que traz indignação mesmo. Sou cansado de ver pessoas fazerem isso e depois, sabe, não terem nenhum tipo de resultado. Eu não estou falando disso, dessas descobertas. Não, 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 não. Estou falando aqui de um suplemento natural. Pessoal, qual é a forma correta de utilizar o Lift Detox? São duas cápsulas ao longo do dia. Dessa forma, você proporciona 24 horas o Lift Detox agindo na termogênese, na quebra molecular, na digestão, de fato, trazendo essa quebra molecular mais potencializada, mais acelerada, uma digestão mais assertiva. Sabe aquela sensação de inchaço que a gente tem, quando a gente come, fica cheio o dia todo, ou então, não consegue fazer a digestão, fica com aquela sobrepesa, barriga estendida. É aí que o Lift Detox entra em ação. É desinchar, é fazer essa quebra molecular, essa digestão de forma mais assertiva. Tá bom? Pessoal, espero ter ajudado. Caso você tenha alguma dúvida, alguma informação que queira saber a respeito do Lift Detox, deixe aqui embaixo nos comentários, que esse espaço é destinado justamente para isso. Para a gente trocar ideias, trocar informação e trocar conhecimento. Espero ter ajudado de verdade. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.